No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez temos um nome O nome de um reforço que deve sim ser um dos jogadores que o Grêmio pode anunciar E quem sabe esse nome seja um dos que o Romildo havia dito que já tinha um acerto E agora tudo se encaixa do porquê não foi anunciado ainda Palavras do empresário desse jogador que eu vou falar aqui no vídeo pra vocês Então cara, não perde nada de informação deste vídeo e deste canal Pra não ficar por fora das atualizações que eu tô sempre trazendo Sobre tudo que é tipo de negócio do Grêmio, de curiosidade, de informação, de notícia Irmão, se inscreve aí irmão, se inscreve que vocês não vão perder nada E não se esqueçam também galera, o melhor aplicativo de futebol é claro OneFootball Patrocina este vídeo e cara, OneFootball é o melhor aplicativo Por que? Ali vocês tem notícias, todas atualizadas, todos os dias Tabelas dos campeonatos, além de poder assistir os jogos ao vivo Tanto da Bundesliga, que é a liga alemã, como também da Ligue 1, que é a liga francesa Então baixa aí, o link tá na descrição, tanto pra Android como pra iOS Baixa aí, de graça Então curiosidade, temos informações sobre um jogador que interessa sim o Grêmio E que segundo o próprio empresário, já tem até um pré-acerto aí com o Tricolor Gaúcho O nome desse jogador? Aleph Manga Desculpa, eu não conhecia tá? Mas pelo que a gente tá vendo, é um jogador que tá sendo procurado até pelo Corinthians E o Grêmio, obviamente, que são dois clubes que estavam muito interessados neste jogador O Aleph Manga, do Volta Redonda, ele tava então no radar, ou melhor, está no radar do Grêmio E a informação foi confirmada, sim, pelo seu próprio empresário Que confirmou a ida do Aleph Manga para o Grêmio após o campeonato carioca Seria uma pedida, então, deles, né, pela finalização no Volta Redonda pelo Carioca Pra depois assinar com o Grêmio E o empresário dele, que se chama Marley Feliciano Ele disse o seguinte sobre o Grêmio ter consultado o atacante Sim, mas te adianto que a lista é bem maior Mas a minha postura de comunicação é de manter sigilo da decisão tomada pelo Volta Redonda E do próprio atleta que pediu para finalizar o Carioca Então, por esse motivo, ainda não citei a confirmação de que ele, de fato, é jogador do Grêmio Que ele vai vir Será divulgado após o término do campeonato carioca Eles decidiram ter esse sigilo E vazou essa informação, né, na ESPN Vazou de forma oficial, digamos assim Porque foi o próprio empresário do atacante que comentou sobre, né, confirmando o interesse do Grêmio E lembrando que o Aleph Manga, ele tem 12 gols em 12 partidas na temporada O artilheiro tem multa recisória estabelecida em 2 milhões e meio de reais para times do Brasil O Vasco e o Botafogo também sondaram a situação do Manga E a direção da equipe do Volta Redonda pede aí, então, um empréstimo de 600 mil reais pelo atleta E sendo assim, o Grêmio já sabe o valor que terá que desembolsar Então, seria a equipe mais provável a ter esse contrato com o atleta Seria o Grêmio A princípio ele viria por empréstimo Cara, o Grêmio precisa de um atacante Metedor de gol Esse cara tá sendo esse atacante, né Esse metedor de gols Não é um super atacante de nome, de nível mundial, nacional Mas é um atacante, é um centroavante E como a gente já falou aqui no canal O Grêmio ia diminuir seus gastos Para alguns tipos de atletas Inclusive, se vier o Douglas Costa Os outros atletas que o Grêmio vai fazer vão ser muito apostas, né O Manga, ele tem a minha idade, cara Ele nasceu em 94 Ele tem 26 anos O cara tem 1,90m de altura E 85kg É um jogador versátil Para a altura que tem Cara, metedor de gol Metedor de gol Tá fazendo gol a reveria No Campeonato Carioca Vamos ver Se vai fazer Uma boa temporada aqui no Grêmio Se vier, né E vamos torcer que sim Eu acredito ainda que vai jogar melhor que o Tchurin, hein Porque o Tchurin foi enganação aqui Inclusive Vai começar a ter algumas Tentativas aí pelo Thiago Nunes Mas cara, eu acho que não sai muita coisa dali não, hein Eu acho que o Grêmio vai ter que vender o Tchurin E apostar em outros atletas E o Aleph Manga aqui parece ser um jogador Bem interessante Eu quero o comentário de vocês aqui Eu sei, gurizada É, né A gente sonhou com o Borré Roger Guedes Alex Teixeira Daí vem Aleph Manga Do Volta Redondo Mas gurizada Deixa o like E se inscreve no canal É rapidão, mano Só clicar aqui E se inscrever Fechou? Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço Fui